E o Jesse Gates venceu o Rafael Fiziev em uma daquelas lutas que vai dar o que falar, porque muita gente viu aí vitória do Fiziev por decisão, inclusive eu vi, porém, aquele segundo round poderia sim ir para qualquer lado. Eu vi primeiro round ali para o Fiziev, segundo round muito pau a pau, mas vi para o Fiziev e terceiro round muito claro para o Jesse Gates. No final das contas, os únicos rounds claros, de verdade, foram o primeiro e o terceiro. O segundo foi muito parelho e foi o que decidiu a luta. Teve jurado dando 18 em um round para o Jesse Gates, se eu não me engano, terceiro round. Está de brincadeira, tem que ser demitido e nunca mais ser jurado em uma luta na vida. Pelo amor de Deus, não dá, não tem como respeitar a opinião de quem viu 18 em qualquer round para qualquer lado aí, não tem como. Foi um lutão, como sempre as lutas do Gates são as melhores do evento, incrível. Esse cara tem que ganhar um contrato vitalício, não pode ser demitido. Ele pode perder 10 lutas seguidas e tem que continuar aí na organização. Perdendo, vencendo, sempre entrega as melhores lutas. É impressionante como aguenta apanhar esse Jesse Gates e como ele bate pesado. O Rafael Fiziev também aguenta apanhar muito, hein? Porque ele levou muitos golpes duros aí do americano e nem sequer balançou durante a luta. Muito pelo contrário, quem balançou foi o próprio Jesse Gates. Então os dois estão de parabéns, fizeram uma luta digna de luta da noite. Com certeza vão ganhar bônus aí de performance de luta da noite. Não tenho dúvida nenhuma, não tem nem como não ganharem aí esse bônus. E aí a sequência de vitórias do Fiziev foi interrompida. O Charles Dubronx foi o maior vencedor nesse combate, na minha opinião. Porque se o Fiziev vence, ele seria mais um aí na fila, na frente do Charles. Porque já teria o Fiziev lá com a sequência de vitórias. E o Charles ainda tem a pedreiraça do Darius aí pra enfrentar. Então assim, fica muito complicado. O Fiziev seria o próximo desafiante, com certeza absoluta. Ainda tinha o Volkanovski, ou seja, dois caras na frente. Mesmo o Charles Dubronx vencendo, muito provavelmente ele não seria o próximo desafiante. Agora é seu Brasileiro fazer o seu dever de casa. Se ele vencer o Benny Darius, tem o Tyroshot na mão. A menos que role aí a revanche para o Volkanovski. Mesmo assim, se eu sou Charles, caso vença o Darius, senta e espera acontecer aí a revanche, caso ela aconteça. Até acredito que não vai acontecer agora. Acho que pra acontecer, tanto o Volkanovski quanto o Zamarachev vão ter que vencer seus próximos combates. Um contra o Ian Rodrigues e o outro contra o vencedor de Benny Darius e Charles Dubronx. É a minha opinião aí do futuro da categoria. Dei vitória para o Fizev, porém, não acho problema nenhum quem viu vitória aí do Jesse Gates. Só acho problema em quem viu algum 10-8. Enfim, minha opinião agora eu quero saber a sua. O que você pensa em relação a isso? Você concorda com a decisão do juiz? Também viu vitória do Gates? Ou concorda comigo? Viu vitória aí do Rafael Fizev? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentário. Se inscrever se ainda não for inscrito. Vai deixando o like se chegou até aqui e gostou do conteúdo. Aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas. Tamo junto, valeu e até mais.